Vamos aqui para outra área aqui, está acontecendo um banhozinho aqui, está faltando fósforo para acender a chaminé, vamos resolver esse problema, aí, ali é, pezinho, cantando aí, vamos entrar aqui na outra parte do terreno, a proteção aqui, por favor mantenha o portão fechado, tem animais que podem sair, né, encostar aqui, a velha carcelinha, a espeteira, pode supor, tem outra área que você pode usufruir lá em cima, aqui embaixo, pescar, fazer aqui embaixo para comer, só passar as molhadas aqui, olha, o pessoal precisa ir lá, no outro terreno, que essa alga aqui que vem ali da Barra do Ipanema, ela desce lá para passar de pedra, olha aí, mel, um árvore, meus pés aí, eita glória, é forte Brasil, só areia, só areal, pera aí, as quedas d'água, é forte Brasil, eita, glória, alguém é lá, pois, as quedas, a zoada aí, sem essa zoada aí dessas águas, aqui tem um paredãozinho, eita glória, eita glória, menino, é forte Brasil, eita amarela da Cláudia, o 15 mais o dodo aí, é forte, a zoada aí, eita dodo, ele quem tá ali Nilson aí, vai fazer o fogo, eita, e duas, eita glória, glória a Deus, eita glória, 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 glória,